Os caras tiram a grana e eles comem. Olha o tamanho do bicho. Olha que pariu. Bicharedo, hein? Você topou com bicharedo, hein? Lobisome da árvoresta. Todo mundo tem algo, né? A lobisome vai meter tudo. Tava dando nem mamar. A cidade vem já fazer uma das trâneas. Pelo tempo de transporte, né? Que detail é bem. Ei, mano. Tinha só viável. Tinha só viável. Tinha de. Que legal é a polícia que fez. Vamos ver qual é o barulhinho da cachoeira. Eu quero andar uma ponta lá de cima. A verdade é que eu quero te jogar mesmo. Eles são combinados mesmo. Lá da ponta lá na maçã. A ponta lá na maçã. A ponta lá na maçã. A ponta lá na maçã. Vamos lá. Vamos de respeito. Atenção. 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 Nós não podíamos chegar lá e beber o morto. Nós não podíamos chegar lá e beber o morto. Bizarro total. Bizarro total. Vindo para o show em Tangará, paramos. Feijão reggae, paramos aqui. Fomos interrompidos o nosso caminho. Por um morto. Um morto pula a janela. Estamos no cemitério de Jardim da Paz. Neste momento. Para enterrar o Dito. Ou a Dita, nós não sabemos. É um sinal, né? Todo mundo vai para o mesmo lugar. É, é um sinal. Espero que esse sinal esteja bem longe. O Chico encontrou a única coisa certa. O Chico é um baita pessoal. Não, o Chico é um molhador de bunda. E o... Vamos para o feijor reggae? Vamos. Está frio. Está bem frio. Está muito calor. Será que está calor? Está. Está. Está bom. Está bom. Está bom. Bom show. Bom show para rádio. É nóis nas frias. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Dilingue. Que lugar foda! Fala pra nós aí, maçã! Quero dizer uma coisa! Grava, boss! Grava! Quem não quer cair cabelo, não come peru! É a grande verdade! Me dá uma coca light! Me dá uma coca light! Mentira! Por que que a terra me lança? Especa a grande fuga do mundo! Me dá uma coca light! Então! Só mais que você toma uma fantasia É preciso amar! Pra acertar os pontos que não vêm a mão! Por que que você parar? Pra semorar! Na verdade não vai passar! Pra semorar! Pra semorar! Pra semorar! Pra semorar! Pra semorar! Pra semorar! A primeira faixa é multimídia, né? Já entra no site, as misérias. Tem joguinho também. É, agora tem um joguinho interativo. Saiba tocar gaita com guitarra. Quem que tava na contramão? Olha os buracos. Mas você tá na contramão, tá na contramão. Por lá não tem de andar, ué? Isso aqui é meio assim, esses buracos. O cara vai olhando na face, parece um jogo de Tetris. Mas assim vai vindo os buracos, vai saindo fora assim, né? Ah, isso é bonito. Isso é violada do café. Ah, viola do caralho. Olha aí, olha. Vitor e Matheus. Não, os caras gravam CD pra... Ah, esse aqui já tem até o nome das festas, gente. Aí o mexante, joga a cena de graça no povo. Aí o povo vem e entra no choneiro. Tá, tá, tá. Tá certo. Legal? É. Cala a cena de graça. É. Toma todo mundo. É, né? Aí já vem, já vem a propaganda. Não, né? Não, o mais legal assim, né? Chega a galera lá na hora do show, eles falam até a fala do cara. Tia, ó. O cara tá junto. O cara tá junto. Uma parte do público levanta o dia. Vinte e seis. Que legal, né? Vitor e Matheus. É só um... Só um cubelzinho. Parece todos... Tudo bem-mão, né? Estudio é rata, quase que é a do marco. Hoje é lindo. É o estritório, tu vê que ela para aqui sempre. Dá uma parada, a viola responde e aí... Não é ou não? Isso aí, isso é super tradicional. Não é ou não? Não entende? Não é ou não que vem só aqui. Não é ou não. Vem somando todos. Já numa banda aqui no Mato Grosso, então... Tudo bem, isso que fez, né? Uma maçã pra variar, não para de falar nunca, né? Tá de olho, né? Isso ainda ele não começou com as teses dele. É, mas daqui a pouco a gente para no postinho, né? Ele pega as seis cervejinhas dele, daí ele começa com as teses. Daí até lá nós vamos saber se ele gostou ou não gostou de separar ou parar. E aí, maçã? O que que tu acha, pai? Vai separar ou parar? Vai ser bom ou vai ser ruim? Ah, vai começar de novo porque ela começa. Que maçã. Maçã com toda a cerveja. Eu vou dizer uma coisa. Ei, é bom. Ei, é bom. Nós estamos revolucionando o reggae, diz o cara na hora da apresentação. A banda aqui revolucionou o reggae. Mas, pô, revolucionou o que nós fizemos aqui. Hã? Estou dando tudo menos reggae. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. 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 Vamos ali no subúrbio. 60 quilômetros. O cara fica no triciclo dele. Vamos ali no subúrbio. Na Grande Tangará. Na Grande Tangará. Quanto fica? É 1970. Vem pegar uma na cantina. Quem tinha, não tinha fina. Foi parar na picareta. Já tem o dor na redeira. Vem caminhando e passa. Vem se quebra a bola. Passa aí que vem. Vem. Vai embora. Igual a cidade de... Sim, né? Depois daquela... Deixar os buracos tudo pra dar milhão. Quebrar a bola vai no buraco. Vamos lá. A bola é grande lá. O que passa o Chevrolet são daqui. O Chevrolet daqueles antigos. Lembra aquele Chevrolet assim que tinha chupeta? Pegava o pedale de dentro. A outra pedidinha foca. Pô, droímos, né? Passava 60 quilômetros lá. O ladrão roubava o pedale de dentro. E o botelzinho veio. Tinha... Ele fez a pedidinha pra morrer. Vai ser exagerado assim! INC, Bahia! É o nome da cidade! Conhece que os baianos são lento, né? Imagina! Ali a sacanagem é grande que o mais lento lá... Com certo acalógico, luva de boxe e basta! Com o palpino de dedo! Ah! O bicho está morrendo! Eu vou comprar os mil maiores! O que é isso? O que é isso? Pai! Os caras tiram a grana e eles comem! Olha o tamanho do bicho! Olha que pariu! Bicharedo, hein? Você topou com bicharedo, hein? É! O bisome do arvorejo! Todo mundo tem algo, né? O bisome vai meter tudo! Tava dando nem mamar! Mas ele foi lá e comprou milho pano! Mas agora vai ser correria agora! Ah! Joga o saco dentro! Tira a foto agora! Tira a foto aí! Nossa senhora! Mas vamos acabar afundando! Vamos afundar aquela marrega lá! Tira a foto agora! Fica pensando nesse monte de peixe pulando aí! Vai levar ela pra baixo! Ah, mas os peixes chegaram a se empanzinar! Nem querem comer tudo! Acabou! Sim, né? Só dá uns milho pano pra eles! Sim! O Clóvis foi lá e trouxe um sapo! Dá uns milho pano! Parecia travesti, né? Que tão grande! Com os maiores, né? Aqui! Também!